Qual que é o melhor pastagem para agar de leite? Qual que é o melhor pastagem para agar de leite? Resposta de agrônomo, depende. Olha, liga e entenda. Depende do tipo de solo, depende da fertilidade, depende do objetivo que o cara quer chegar. Todas as pastagens são boas. Todas as pastagens são excelentes. O que vai mudar? Vai mudar a quantidade de matéria seca produzida por hectare, teor de proteína dessa pastagem. Para determinado tipo de situação? Exatamente. E o que a gente precisa, na verdade, é que eu tenho o primeiro passo. Eu tenho comida de sobra. Beleza, eu tenho comida de sobra, cheguei no limite dessa pastagem. Por exemplo, a gente já começou a trabalhar com a propriedade tinha braquiária. Aí o cara começou a chegar, trabalhando a braquiária, chegou no máximo da lotação dela, produção de leite, a gente corrigia depois o balançamento de ração lá, proteína e tal, beleza. Foi, eu quero o resultado melhor. Aí ele trocou a braquiária, colocou uma família do hispânico, uma bástra, outro trabalhou com tífton. Mas é muito relativo. Quer dizer, a melhor seria a gente trabalhar, chegar no máximo do que eu tenho hoje em casa. Por quê? Porque se eu tenho a braquiária lá, se eu puder secar aquilo, plantar outro papo, maneja bem aquela braquiária, chega no limite de produção dela, é o que tu quer para ti, chegou no suficiente, beleza. Ah não, eu quero continuar crescendo. Aí eu trabalho com outra pastagem. Mas geralmente a melhor pastagem é aquela que eu tenho em casa, está mal manejada, porque ela já está implantada. Os custos que a gente vai ter aqui quando tem uma patalha lá implantada. Qual o custo disso aí que a gente vai ter? A adubação e secar. E uma água no piquete. Já está lá. Só tacar a faca e o queijo na mão. Só fazer certo. Na nossa região é muito utilizado o azevei, falando de suco aqui, e a aveia. O que você fala dessas duas pastagens? Tragado de leite, pagado de porte? São excelentes. Excelentes pastagens. Hoje é o que mais produz matéria seca por Itália. Na questão do sul do país. Sul, né? Ela é muito mais para inverno e tal, né? Existe mais a temperatura e tal. Esse assunto de pastas de verão e pastas de inverno, isso que eu não consigo entender muito. Eu vejo bastante gente falando, por exemplo, ah, sementes de pastas de verão, sementes de pastas de inverno. O que muda nisso aí, cara? O que existe esse tipo de situação? Tem até em relação às plantas, né? Plantas C3, C4. Quer dizer, são plantas, por exemplo, de pastagem tropical, a gente precisa de uma temperatura mínima de crescimento. Vou pegar o tífton na casa dos 15 graus, os pânicos, o bombastro na casa, temperatura mínima de 18 graus. E uma luminosidade. Então, por isso que a gente não tem o crescimento desse espaço no inverno. E aí entra a aveia e azedem, que cresce com temperatura mais baixa, com comprimento de dias, luminosidade menores. Aí a gente tem esse cicatamento... Aveia e azedem. Isso, no sul do Brasil. Mas por causa desses diferentes picos de temperatura de crescimento e luminosidade. Por exemplo, a gente vai para o norte, aí o que falta no norte? Eu tenho luz, eu tenho temperatura, falta água. Porque é seca, né? Ela é dividida entre a época da seca e a época das águas. A gente corrige a água para o norte e coloca a dobação tranquilo. A gente tem pasto todo inteiro. E tem grãos ainda, né? Você compra o milho baratinho e tal. É fantástico. Olha aí, ó. Então o Nordeste está sossegado. O Nordeste, o Centro-Oeste... Olha aí. São regiões, assim, especiais. Outro assunto. Muito se fala em tempo de entrada e tempo de saída. Qual que é o tempo de entrada e qual que é o tempo de saída de uma pastagem? Um piquete, por exemplo. Cada pastagem vai ter... O que a gente quer fazer? Vamos fazer uma analogia com o milho e sódio. Tem uma época de fazer essa colheita. Exatamente. Se a gente colher mais seco, a gente está deixando de ganhar. Se a gente colher muito úmido, vai passar no secador, comendo. Não, então é a época correta. Na pastagem, qual que é essa época correta? É onde a gente tem uma boa quantidade de proteína e uma boa quantidade de matéria seca por hectare. É onde a gente consegue colocar o maior número de animais por hectare. E cada pastagem, daí, tem um período de colheita. No caso, vamos pegar nos chifton e nos gigas. Esse colheita vai variar de... Pegar picos agora, no verão, 15 dias, em média de 18 a 21 dias. Tempo de entrada e tempo de saída, por exemplo. Isso, vamos dizer, a entrada no piquete seria entre 18 e 21 dias, pós-pastejo. Vou pegar a altura de um chifton aí, de 20 centímetros. E uma altura residual de um punho. Olha aí. E planta verde. Planta verde. Não se per article. Então, para oferecer.